A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui para começar essa tarde abençoada junto com você e te convido para estar aqui com a gente. Você já compartilhou com seus amigos, com as suas amigas que o Espaço Feminino está no ar? Sempre, a semana inteira nós estamos aqui na Boas Novas para falar com você sobre tudo aquilo que é de bom, sobre assuntos atuais e temas que não ofendem você. Nós sabemos que tem tantos programas, né? À tarde de fofoca, falando coisas até mesmo tão pesadas, mas nós aqui na Boas Novas você pode ficar livre. É muito gostoso falar isso, que você pode deixar os seus filhos assistindo a programação, a sua família inteira, sem problema nenhum de constrangimento. Então eu te convido, participe com a gente, sugerindo seus temas, que você quer assistir aqui, para a gente trazer a pauta e conversar para tratar cada situação desse tema. Eu quero te convidar também a entrar no nosso site. Lá no nosso site você vai saber toda a programação, tem novidade, né? Nesse mês inteiro já entramos aí com parcerias. Então você pode conhecer toda a programação, os nossos horários. Eles tiveram uma pequena modificação, mas eu tenho certeza que foi para abençoar ainda mais a sua vida e alcançar ainda mais o Brasil. Entra lá no nosso site e também se torne um semeador. O semeador são os nossos parceiros, aqueles que são tocados por Deus para contribuir para que a Boas Novas continue existindo, levando essa informação, levando a Boas Novas do Senhor Jesus. E lá você vai saber todas as informações. Se você não conseguir entrar no site, liga para cá e se torne um semeador. Sobretudo, eu conto com a sua oração e também com a sua participação, compartilhando as nossas redes sociais. Entra lá no Facebook, entra lá também no nosso Instagram, entra também no canal do YouTube e você vai saber de tudo mais. Perdeu algum programa? Lá tem o programa para você assistir de novo e compartilhar com a sua família, com seus amigos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e apropriado para esse fim de ano. Vamos falar sobre as vendas que acontecem nesse período. E para bater esse papo comigo, está aqui a Cristina, ela que é coach e consultora em gestão. Cristina, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Luana. Que bom, é muito interessante esse tema, né? Muito pertinente, muito interessante e como você, a gente já conversou aqui um pouquinho antes, tem várias pessoas interessadas nisso, né? E envolvidas, né? O empregador, o cliente que vai comprar, que vai consumir e quem vende, quem gerencia equipes de vendas e quem está lá na linha de frente vendendo. Isso, a gente vai desmiuçar um pouquinho tudo isso, né? Porque andando bem junto cada um desses, a coisa acontece. Aí acontece. Dá tudo certo. E também está aqui conosco o Armando, ele é sócio-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Hospitalidade. Obrigada, Armando. Nada, é um prazer estar com vocês aqui, Luana. Vamos conversar então sobre esse assunto, bem legal, né? Bem bacana. Vamos buscar lindas coisas que a Cristina falou. Você tem, não pode esquecer que você trata também com as emoções das pessoas, né? Verdade, muito bem. Vamos ter hoje também uma cozinha super especial com o Rodrigo Rossi. Ele que é chefe, vai fazer pra gente um contrafilé grelhado com mix de cogumelos marinados. Vai ficar bem gostoso. É grande esse nome, mas... É, mas assim, é muito simples. É simples. É, digo que toda receita é prática e vamos ver que é muito fácil fazer. Legal, então daqui a pouquinho a gente vai conhecer essa receita e passar pra todo mundo. Só pincelando esse assunto, como é que anda? Como é que essa harmonia acontece entre o cliente, o vendedor e o empregador? Nesse período, né, de fim de ano, que a gente está falando daquelas pessoas que estão sendo empregadas nesse período, não é isso? São as vagas temporárias, né? É sempre um período muito crítico, muito complicado para as pessoas. Primeiro porque a gente vive um momento muito difícil no país, né? Depois as pessoas querem, de alguma forma, traduzir ou superar os seus problemas ao longo do ano, agora no final de ano. Nas festas de fim de ano, Natal, enfim. Todo mundo quer, de alguma forma, descarregar um pouquinho, né? E aí tem as pessoas que estão precisando trabalhar porque têm suas contas para pagar e fazem parte dessa massa enorme que está desempregada. Então, existe uma dinâmica muito forte e, ao mesmo tempo, presta pouca atenção nas pessoas, né? A ideia é produzir, ou seja, vender bastante, aumentar o lucro e você esquece que você está lidando com pessoas. Isso é uma coisa muito perigosa. Então, todo mundo quer maximizar ao máximo isso, né? Até para tirar todo, ou tentar tirar ou reduzir o prejuízo que foi ao longo do ano, né? Bom, esse bloco a gente só fez mesmo essa abertura. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando bem sobre esse assunto. Mas como você viu, você que, de repente, está querendo, né? Quer fazer parte desse grupo, como, de repente, se empregar num momento como esse. Que é uma oportunidade bem interessante, né? Para quem está precisando. E quer saber um pouquinho mais de como ser a pessoa correta, né? Para realmente levar esse consumo, um consumo saudável, bacana. Então, fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos agora esse bloco aqui na cozinha com o Rodrigo Rossi para preparar esse contrafilé especial, né? Com certeza. É, a gente vai usar um contrafilé, três tipos de cogumelo, cebola e alho. A gente vai começar a botar o fogo alto. Só passar uma receita? Ah, sim. É porque deixa aqui esquentando, né? Para ficar bem quentinho mesmo. E a gente passa a receita ou não? Os ingredientes. São 200 gramas de contrafilé, 150 gramas de cada tipo de cogumelo. Tem o cogumelo Paris, o Porto Belo e o Shimeji. Meia cebola, uns três a quatro dentes de alho. Eu vou usar um pouco de shoyu, tonkatsu e óleo de gergelim. São temperos orientais que cabem muito bem com cogumelo. Eu vou botar uma cebolinha e por cima um chips de batata. A gente deixa a panela bem quente. Está bem quentinha. Então a gente coloca um pouco de azeite. Enquanto isso eu vou mostrar aqui o corte dos cogumelos. Esse aqui é o Shimeji. A gente vai cortar ele em tirinhas. Esse aqui é o Porto Belo. A gente vai cortar ele em lascas. E o cogumelo Paris, que é parecido com o Porto Belo. Ele só é branquinho e a gente também corta em lascas. Perfeito. Aqui, o tempo para a gente saber que a panela já pode colocar a carne é quando estiver saindo uma fumacinha branca. Eu vou passar para o outro lado, porque eu sei que aqui vai causar uma fumacinha. Já consegue ver que está saindo uma fumacinha branca aqui. Então a gente já pode colocar a carne. Porque a ideia de colocar a carne primeiro, a gente vai temperar. Esse pedaço tem mais ou menos quantos gramas? Esse aqui tem um pouco mais, acho que deve ter uns 250 a 300. Ele é bem grosso. É, porque o contra filé, ele é como se fosse um cordão. Ele é desse tamanho assim. E eu cortei em bife ele. A gente vai salgar e botar um pouco de tomilho. É importante que seja assim, né? Bem alto. É, exatamente. Para poder ficar com o suco da carne. Então a gente vai juntar ele aqui. E vai jogar aqui na frigideira. E tem uma camada de gordura, né? O contra filé também dá o sabor da carne. A gente agora dá a salgadinha aqui desse lado. O segredo da carne é você não tocar nela agora. Deixa ela dar uma chamada selada. Vai ficar dourada do outro lado. Não mexe na carne. Daqui a pouco eu vou virar ela uma vez e vou descansar com ela aqui nesse prato. Para poder fazer o cogumelo. Tem as pessoas que costumam furar a carne, amassar ela, não aconselham. Espregar, né? É, porque quando você, vamos falar, do outro lado, quando a gente furar ela, o suco dela vai sair todo, então ela perde realmente o sabor e acaba ficando seca. Causa água também, né? É, exatamente. Acaba cozinhando a carne. Fica mais um tempinho, hein? Ao invés de ficar virando, você dá uma olhadinha. É, exatamente. Não mexe. Essa receita é tua? É, assim, eu costumo dizer que eu fiz uma faculdade de gastronomia, então, assim, eu tenho a base de todas as receitas que eu aprendi. Então, assim, eu tenho um amigo meu que produz esses cogumelos, no caso, então eu trabalho bastante com os cogumelos. Legal. Gosto muito de carne, então eu consigo juntar, assim, uma receita. Eu não consigo dizer se ela é oriental, se ela é brasileira. É uma coisa que você... É o chamado cozinha fusion, que é a fusão das cozinhas. Legal. Tem um cogumelo, que é, de repente, mais asiático, tem a carne que, enfim, pode ser brasileira. Eu uso muito tomilho, que é um tempero francês. Então, acaba realmente, assim, uma mistura que fica bastante legal. Aqui, ó, a gente já pode virar ela aqui, ó. Ela fica com essa crosta de tempero, né? É, aham. Então, assim, pra gente, de repente, já conseguir até fazer mais rapidinha a receita, eu já vou colocar aqui, ó, a cebola no meio. Pra gente já começar a dar uma suada nela. Essa é uma receita que ela fica refinada, né? Dá pra fazer até um jantar de... Não, dá pra fazer um prato bem bacana. A gente vai colocar o contrafilé no prato e os cogumelos do lado e um chips de batata em cima. Vai ficar bem legal. Dá pra fazer um jantar, até mesmo pro Natal, né? Não, com certeza. Pra Natal, principalmente, assim, chegando nessa época de Natal. A gente fica querendo comer peru e não gosta. A gente não precisa comer peru. Exatamente. Pode comer o contrafilé. A gente vai dar agora uma descansada na carne. Selou. Aham, dá a selada. A gente vai entrar agora com o cogumelo. Na mesma frigideira, né? É, até aproveita a mesma frigideira pra colocar. Tem os sabores da carne. A gente vai dar uma mexida bem. Gosto muito de cogumelo. A gente vai dar uma salgada. O sal de oque é sempre a gosto, porque é melhor até faltar o sal na mesa do que ficar muito salgada e a pessoa não conseguir, enfim, acertar no sal, né? A gente vai botar o óleo de gergelim. Tô curiosa, porque eu nunca tinha feito assim. Não, vai ficar muito gostoso. Coloca o shoyu. Esse aqui é um molho chamado tonkatsu. Ele é um pouco adocicado, então ele quebra um pouco o sal do shoyu. E é bastante usado na cozinha asiática. E com cogumelo fica bem legal. A gente percebe que o cheiro do óleo de gergelim também fica bem presente aqui. É bem saboroso o óleo de gergelim. Aham. A gente dá realmente uma refogadinha aqui. É, lembrando que a gente ainda vai entrar com a cebolinha aqui. A cebolinha eu gosto de usar ela no final, porque se você cozinha a cebolinha, ela perde um pouco a cor. E acaba que o verdinho dela, que é a parte bacana, que vai entrar no prato aqui... É, exatamente. Ela acaba que cozinha. Fica murcha. Aham. O cheirinho de gergelim. Aham. Pra gente acelerar um pouco aqui agora, eu já vou entrar com a carne. A gente vai abrir um espaço aqui. Você pode até servir ela na própria frigideira. A gente vai fazer um pratinho pra ficar bonito. Mas imagina, a gente vai tampar ela aqui. A gente coloca na mesa a própria frigideira com os cogumelos e vai ficar bem legal. E tem aquelas elétricas também, né? Que fica aquecendo a carne. Sim, é tipo um richô, né? Exatamente. Dá pra vir parar até na mesa. Então, a gente agora vai entrar com a cebolinha. Essa porção é mais... até quatro, né? É, ainda mais com esse bife do tamanho que eu cortei. Generoso. É, com certeza. Porque assim, é bom... Carne, assim, é bem... Eu gosto muito de carne. Então, a carne tem que ser realmente uma altura bacana. Isso. Porque senão, ela dá uma chamada a orelha, que ela começa a vir pra cima. E acaba que ela fica um pouco refogada. A gente vai agora entrar aqui, ó. Botar, como se fosse uma tampa. Pra ajudar no cozimento. E assim, até o momento já tá pronto. Só é chegar no ponto da carne. É... Mais uns cinco minutinhos aqui, no máximo. Eu já posso montar o prato. Já vai estar tudo gostoso. Então, Rodrigo, eu vou lá. Um bate-papo com o pessoal. Beleza. Daqui a pouco eu volto contigo pra gente ver como é que você fez. Tá ótimo. Beleza. Aí a gente volta, daqui a pouquinho. Deus abençoe. Voltamos com o espaço feminino pra batermos um papo agora nesse bloco a respeito da venda de fim de ano. Sinceramente, quem é que não fica tentado, né? A comprar alguma coisa. E na verdade, há necessidade. Porque no final do ano a gente celebra tanto, né? No Natal, nas festas de fim de ano, com amigo secreto, amigo invisível, amigo de todo tipo. Sempre parece uma oportunidade pra gente consumir. E é isso que eu vou falar aqui com eles. Como é que é essa questão? Qual é a diferença da venda do fim de ano pra venda do cotidiano normal, né? Do ano inteiro. É, no final do ano existe sempre um apelo mais emocional, né? Pro impulso de compra. A gente tá exposto a situações, a ocasiões que favorecem, entre aspas, né? O gostinho de ir lá consumir, comprar alguma coisa pra presentear. Por conta do clima de confraternização nas empresas, entre amigos, na própria família, né? Então, existe um apelo do lado emocional das pessoas que leva as pessoas a alterarem o seu comportamento de consumo, aumentando o volume de consumo normal delas em relação ao volume normal de consumo durante o ano. E existe também aquele comportamento de impulso que tá ligado a uma coisa que a gente chama no coaching, né? Que eu sou coach, a gente trabalha com isso, de gratificação imediata. Aquela compra que você faz pra suprir uma necessidade emocional sua, de outro canto. Satisfazer de alguma maneira. De alguma maneira. Você se sente mais feliz naquele momento, você se sente mais satisfeita. Incluída até nesse mundo, né? Incluída, isso. Tá todo mundo comprando, mas eu tenho também que participar disso. Pertencimento, inclusão, aceitação, né? Se sente melhor, dali a 24 horas, esvaziou aquilo, já quer comprar de novo. Então, a gratificação imediata é uma sensação de estar se completando, de aparente satisfação, mas não é exatamente a satisfação. Então, é muito importante no fim do ano, até pra gente não cair na armadilha de se endividar desnecessariamente, a gente separar uma oportunidade que a gente tem de adquirir algum bem, alguma coisa, de comprar alguma coisa. Por um preço bom, exatamente. A gente tá comprando por quê? Porque aquilo tá te energizando de alguma forma? Porque a compra não é o que você compra, é a experiência que você tem com o que você compra. Por exemplo, surgiu lá em casa uma situação. Precisava de um filtro, porque o meu filtro tinha quebrado. Então, eu esperei um pouquinho pra comprar. É uma estratégia, né? Já que vai vir o Black Friday que veio, né? A gente viu que teve um alto consumo no fim do ano. Agora, Armando, nessa situação, quais são as oportunidades que surgem? Por exemplo, a gente tá falando com uma dona de casa, uma pessoa que pode estar até desempregada. É uma ótima oportunidade de você entrar no mercado de trabalho? Eu acho que é assim. Você tá num momento em que você... De novo, aquilo que a gente falou antes. Por conta da situação que a gente vive hoje em dia, qualquer oportunidade de você resgatar de alguma forma resultado, oposição, até mesmo alguma questão emocional sua, é importante. Então, se você tá em casa, tá precisando trabalhar, ou quer trabalhar, ou quer uma renda extra, é uma época boa pra você buscar uma colocação. E pode ser até que você se descubra uma ótima pessoa na área de comércio, na área de relacionamento, e consiga desenvolver uma carreira a partir daí. E isso independe de idade, entendeu? E qual é o perfil dessa pessoa que vai ser inserida, né? Isso é uma coisa difícil de você falar. Porque, assim, basicamente tem que ser uma pessoa relacional. Tem que ter a capacidade... Sabe falar, né? Lidar com o público. É. Se bem que tem algumas áreas que nem é... Tem estoque também, que há uma carga de... Um aumento no número do estoque dessas lojas também. Eu lembro de entrar numa loja de chocolates. Quase não consegui entrar. Porque o estoque virou... Na loja mesmo, virou o estoque. A gente tem o hábito de falar, quando você fala em venda de final de ano, a gente fala só da posição do vendedor. Do vendedor. Mas você tem toda a retaguarda que tem que estar pronta pra poder atender. Na retaguarda, acaba sendo uma coisa mais fácil. Porque como você não tem a chance do conflito entre pessoas, porque você não tem esse contato direto, você tem um estoquista, você tem alguém que fecha uma fatura ou que emite um boleto. Isso é uma coisa mais simples. Tem um entra e sai na loja também. Até para a faxineira é uma oportunidade, né? Sim, claro. Porque a loja fica mais... Independente de ser terceirizado ou não, você tem mais oportunidade em todos os segmentos do mercado. É verdade. É que a gente sempre pensa no vendedor temporário. Que é aquele cara que vai para a loja e quer vender no final do ano, tirar uma receita extra. Mas tem toda uma rentaguarda que precisa estar também estruturada para isso. O extra de Natal, né? Ele não se resume ao vendedor. Ele se resume a todo o aparato que é necessário para vender. E falando de perfil, você falou, qual é o perfil da pessoa que pode se colocar? Depende do que a pessoa está buscando. Então, se você quer uma oportunidade, por exemplo, no varejo de roupas femininas, as lojas de roupas femininas, elas são segmentadas por classes sociais. Então, cada tipo de loja vai buscar um perfil de profissional diferenciado. Se você vai trabalhar no varejo de eletrodoméstico, é um outro perfil completamente diferente. Se você vai trabalhar no atendimento de serviços, por exemplo, é um outro perfil. Seja extra, de Natal ou normal. Exatamente. Operários, por exemplo. Não tem nada a ver com venda. A indústria pode empregar mão de obra extra para atender uma demanda de final de ano que seja maior. Então, o perfil depende de onde você vai trabalhar. É importante a gente ter isso falando assim. E o RH de cada empresa, de cada segmento, tem que estar muito bem preparado para isso. Porque senão você pode estragar a expectativa de uma pessoa que quer se colocar no mercado de trabalho, mas se ela é mal avaliada, ela vai ser mal colocada. A gente costuma dizer que as pessoas não erram. Errados são os processos. Então, se eu tenho um perfil que foi definido errado, provavelmente todo esse caminho, toda essa régua, até o final vai estar errada. Então, você pode estragar uma pessoa, você pode tirar a pessoa, tirar o ânimo dela de buscar uma nova colocação, temporária ou não. Você pode não obter o resultado que você quer no final para o teu cliente. Se você é um RH terceirizado ou mesmo um departamento dentro da empresa, você pode não atingir o objetivo. Então, tem que ter muito cuidado e isso que a Cristina falou. Você tem que saber exatamente quem é o teu target, quem é o teu alvo. Então, você não consegue definir exatamente o perfil de quem você tem que colocar lá. Para a pessoa que quer ser inserida, ela tem que analisar o que ela gosta, né? Para realmente ela entrar num ambiente que ela sabe falar essa linguagem. Porque também, lógico, entrando numa empresa, tem um treinamento para ela ser capacitada e falar a linguagem que a empresa, que deve fluir ali naquele ambiente. Mas mesmo assim, é interessante ela analisar. Poxa, eu gosto de trabalhar com isso, de lidar com isso, tenho facilidade com aquilo, que já fica mais fácil, né? Sim, o importante é você tirar, botar o dinheiro não como o primeiro objetivo. E sim, a sua satisfação. Eu quero trabalhar, eu quero aprender, eu quero desenvolver uma profissão, mas dentro do que eu gosto. Então, se eu tenho facilidade para me relacionar com as pessoas, ótimo. Vou tentar uma área em que tem contato direto com o cliente. Se eu sou alguém um pouco mais técnico, vamos para a retaguarda, para cuidar dos processos que envolvem toda essa situação. E é preciso, de novo, que o RH esteja muito bem estruturado, muito bem consciente desse objetivo, para que ele possa selecionar as pessoas de maneira correta. Muitas vezes você tem alguém se candidatando para a vaga de vendedor, não tem o melhor perfil para aquilo. Mas se o RH tiver muito cuidado, ele pode tirar dali, direcionar para um outro lugar e encaixar bem essa pessoa. Que flua bacana. Claro, sem dúvida. Esse emprego, ele pode virar o temporário fixo? É uma oportunidade de mostrar serviço para via... Sem dúvida. Ter um trabalho no ano inteiro? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vale a pena, né? Você vai fazer 100%. Não é porque é o trabalho temporário que você vai fazer de qualquer jeito, né? Não, de jeito nenhum. 100% mexer com a vida. Eu acho que tudo que você faz com dedicação, com comprometimento, com vontade, pode se tornar uma coisa importante na sua vida. E o emprego temporário não é diferente. Há características específicas, né? Que são avaliadas pelo RH, e isso, assim, eu posso falar com a maior tranquilidade, porque eu dou aula de gestão de pessoas, né? Que são fundamentais a gente prestar atenção se o que a gente está buscando é mais do que uma posição temporária, né? Então, você vai ser observado no seu comportamento no trabalho, desde a sua aparência, pontualidade, a forma como você trata a relação de emprego, né? Se você trata aquela relação de emprego com respeito, até indicadores de produtividade. Quer dizer, o seu gerente tem uma meta de venda, por exemplo, já que a gente está falando de venda, né? O quanto você está comprometido em alcançar essa meta e o quanto, de fato, você alcançou? Embora você seja um profissional imaturo naquela função, não sendo treinado ainda, seu primeiro emprego, sua primeira oportunidade, o quanto você se comprometeu em aprender, de fato aprendeu, o quanto você reconheceu os seus erros e aprendeu com eles e, assim, aumentou a sua produtividade. Então, há uma série de fatores de famílias diferentes que são observados quando existe uma decisão da empresa entre efetivar um temporário ou dispensar esse temporário e, ainda assim, abrir um processo seletivo novo para que a vaga seja preenchida. Não é porque você entrou como temporário e a empresa tem a vaga que é você que vai ocupar a vaga. Você vai ter que mostrar que você tem competências, no plural, que sejam compatíveis e aderentes à vaga. Exatamente. É mais do que interesse, né? Porque vontade de fazer bem feito, todos nós temos, afinal de contas, a gente não acorda todo dia disposto a furar o olho de ninguém a errar, né? Então, muito mais do que vontade é você prestar atenção, se concentrar, ter foco naquilo que é a sua meta de verdade. A sua meta é ser efetivado? Então, você precisa prestar atenção e estar disposto a desenvolver comportamentos eficazes. Uma pergunta, qual é a característica de um bom vendedor? Como é que eu consigo identificar, né? Quem é esse bom vendedor? Importa vendendo, entende, Luana? Assim, as pessoas costumam focar muito a parte comportamental, de competências comportamentais de profissionais de venda, em competências da família de comunicação, né? É escutativa, empatia, boa dicção, boa fala, saber expor bem o produto, até paciência com o cliente, etc. Só que isso é uma leitura superficial, uma leitura, assim, menos aprofundada do rol de competências que, de fato, está por trás de um profissional de vendas que é bem sucedido. A resiliência, por exemplo, que é a sua capacidade de lidar com problemas, com adversidades, com o não que você leva do cliente, com a meta não batida, é uma competência fundamental no profissional de vendas. Ele aprender com a adversidade, ele aprender com aquela... Com a saída, né? Quando a venda faz a curva para baixo, assim, eu achei que eu ia fazer, fechar aquela venda de não sei quantos mil reais o cliente disse, agora eu não posso. O que eu faço? Eu me desespero, eu desisto, eu saio correndo ou eu vou sentar, vou replanejar a minha estratégia, vou examinar outros clientes, o que eu vou fazer? Então, muito mais do que somente competências ligadas à comunicabilidade, a gente tem competências comportamentais que são mais musculosas, são mais robustas e que fazem um bom profissional de vendas. E esse perfil, repito, ele vai variar de acordo com o que a pessoa está vendendo, aonde ela está trabalhando. Um profissional, por exemplo, que faz vendas industriais, ele precisa de um rol de competências que não é o mesmo rol de competências de um profissional que vende serviços. Algumas são iguais, fazem interseção e outras são diferentes. Então, a gente precisa estar bem atento a isso, o que eu vou vender. E a primeira venda que a gente faz, Luana, na verdade, todo e qualquer profissional de qualquer área, independentemente se ele trabalha com venda ou não, é a venda dele mesmo como profissional. Então, por mais que eu trabalhe até sozinho, eu preciso me vender bem. E aí, a gente partindo desse princípio, começa a pensar nisso, como é que você se vende, como é que você se vende profissionalmente, como é que você se vende nas suas relações. Esse já é um bom começo para você começar a pensar o que um profissional de venda precisa fazer bem. E tem uma coisa que é importante, que é até para complementar a colocação dela, quando você está preparando uma venda e que você tem uma decepção, porque naquele momento o cliente não vai comprar, você precisa saber cuidar dele mesmo quando ele não compra com você. Sim. Quer dizer, a resiliência que ela disse é fundamental. Mas eu tenho que ter a noção da sustentabilidade, ou seja, aquele cliente não é. Hoje ele não comprou, mas ele pode ser futuro. Mas eu vou manter o meu relacionamento com ele, sem demonstrar nenhum tipo de ansiedade, porque lá na frente ele tem a possibilidade de comprar. É potencial, né? Claro. Ou entender por que ele não comprou, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está vendendo o que a pessoa quer comprar. É, às vezes ela não compra com o produto que não é bom. Ela comprou simplesmente porque ela não tem o interesse de adquirir. Você deixou de ouvir a necessidade dele. Nós não somos perfeitos na argumentação, entendeu? Então, assim, além da resiliência, essa coisa é da humildade. De saber que você pode não fazer da melhor forma para ele. E aí você não tem a venda, não é só porque ele não tem dinheiro. Não transfere a responsabilidade, traz para si primeiro. Para você. Avalie o que você está fazendo, para depois você ter certeza se foi você ou se foi ele que não quis comprar. Mas nunca deixa de gerir esse relacionamento com ele, por mais superficial que seja. Ainda tem a questão daquele que ele comprou, né? Sim. Também tem o pós-venda. Claro. Sim. Cuidar dele para que ele venha. Com a venda ou sem a venda, você tem que ter o pós-venda, entendeu? Que é gerir o teu relacionamento com ele. Eu já ouvi falar que tem várias marcas que elas vendem bem, só que na hora da entrega o produto não chega adequado ou com defeito, né? Então, essa questão desse cuidado completo é muito importante para que ele realmente possa também voltar a comprar e até dizer, falar da empresa, olha, essa empresa é ótima, o produto é excelente. O pós-venda é o pós-venda que, na maior parte dos casos, fideliza a clientela, né? Você deixa, às vezes, de comprar um similar mais barato porque você teve uma experiência positiva de pós-venda, de tratamento, de relacionamento com o produto mais caro e você fica fiel àquele produto. Então, o pós-venda, ele é tão importante quanto fechar uma venda ou mais importante porque ele fideliza, né? Ele mantém o cliente. Agora, tem essas duas situações que eu acho interessante no fim do ano. No fim do ano, você entra num shopping, tem muita gente, né? Qualquer loja, você vai, tem muita gente. Principalmente no último dia, assim, no dia 24, né? Que vai chegar lá. Às 5 da tarde. Vai chegar na última hora. E aí, você entra na loja e você fica procurando o vendedor. Não acontece isso? Eu já entrei numa loja, eu queria ver um produto e eu não consegui. Aí, eu saí, fui embora. Então, também, é observar essa questão. Será que tem vendedores suficientes, né? Ou preparados, atentos, para perceber toda essa coisa. Essa questão da contratação no final do ano, né? Para o gerente, enfim, para o lojista, para o dono do negócio, é uma coisa muito ambígua. Porque você, é um temporário, é uma contratação extra, né? Normalmente, o argumento que a gente ouve muito, na minha experiência, né? De gestão, de consultoria em gestão, é que não dá tempo de treinar as pessoas. Ah, não deu tempo de treinar, então eu contrato e coloco. Tá, eu vi o perfil mais ou menos e deu. Mas é só um temporário, é só um extra. E isso pode ser um tiro no pé, Luana. Como você falou, o cliente entra na loja, vê o produto, está lá na prateleira, olha para um lado, olha para o outro. Cadê o vendedor? E vai comprar no concorrente. Eu tenho, eu não consegui. Então, o treinamento, o preparo, né? Para esse momento, durante o ano inteiro, já que você vai contratar o extra, né? Aí a gente está falando do ponto de vista do gerente, da equipe, da loja ou do dono do negócio, é se preparar com antecedência, né? Eu sei que eu vou ter um extra de Natal, né? Eu vou ter um efetivo aqui, uma série de pessoas que são extras. Então, como é que eu vou estruturar esse processo para que eu não contrate, entre aspas, errado, né? Para que eu não me equivoque nessa contratação. Agora, tem uma outra situação de fim de ano, né? Que eu falei, são duas. É que a pessoa compra, eles compram demais, acrescentam demais no estoque e essa saída não existe. Ainda mais nesse tempo de crise, né? A gente está, acho que, passando numa situação bem sensível no país, bem diferente de todo o ano. Como é que cria essa expectativa? Isso depende muito. Você tem muitas empresas, se a gente ficar no varejo, na questão das lojas de shopping, por exemplo, vai muito, por incrível que pareça, vai dar vontade do dono. Se ele acha que está tudo bem, ele vai se encher de mercadoria para não ter problema. Se o outro acha que não vai vender nada, ele não se estoca muito e deixa para lá. Então, muitas vezes, ele não vai buscar a informação correta, ele não se informa sobre o que de fato está acontecendo. Exatamente. Então, ele acaba cometendo enganos por excesso ou por falta. Mas é porque ele age só pela emocionalidade dele e não pelo que de fato está acontecendo. Mas existe como se planejar, por exemplo, numa situação dessa? Se você acompanhar o dia a dia do que acontece na sociedade, em termos de economia e política, a chance de você cometer um engano é bem menor. Você pode? Pode acontecer? Claro que pode. Todos nós somos sujeitos a isso. Mas se eu tiver minimamente atualizado com o que está acontecendo, o risco é menor que você. E a gente já passou por situações do ano, por exemplo, o Dia das Mães, que é um consumo grande, né? Claro que tem produtos diferenciados. Além disso, tem entidades que fornecem pesquisas, né? Em relação ao comportamento de consumo, a previsão de consumo, a situação de segmento públicos, enfim. O dado está disponível. A questão é saber buscá-lo, analisá-lo para não agir de maneira, assim, amadora, vamos dizer assim, né? A gente tem que ser mais profissional. E foi que existe também a questão dos combos, das promoções, analisar, ofertar bem. Isso também é uma estratégia do mercado, né? Ah, sim. Estratégias para você vender, não cair na armadilha de ficar com o estoque preso, tem várias, né? Você pode, a primeira lógica, óbvio, né? Baixar o preço. A segunda, quando é serviço, é você aumentar o volume do serviço, o tempo de duração do serviço, por exemplo, e manter o preço para a pessoa ter uma percepção de que está comprando mais. Então, há estratégias para você sair. Por exemplo, você vai num lugar fazer uma massagem que dura meia hora e custa 50, você faz a massagem por 50 durando uma hora. A percepção do consumidor é que ele está pagando mais barato, né? E você mantém o cliente ali, você tem mais possibilidade de ter um cliente. Então, há possibilidade, sim, de se construir estratégias, né? De venda, estratégias para até aliviar estoque, né? Para se dispensar estoque. Porque tem produtos de fim de ano que são muito específicos, né? Que se não vender, no final do ano, ele não sai. Sim, árvores de Natal, bolinhas de Natal. E esses combos que você está dizendo, muitas vezes... Ano passado eu fui procurar uma árvore de Natal e eu nem encontrei. Não tinha mais árvores de Natal. E esses combos que você está comentando, muitas vezes você vai ter dentro do combo algum produto que não teve saída, então ele inclui para poder colocar para fora, que é talvez a maior armadilha que o consumidor pode ter. Ele precisa avaliar direitinho, porque eu quero isso, quero isso, mas eu não quero aquele. Não, mas está num preço bom, não está num preço bom. O combo está num preço bom, então... Sempre tem, está somado, né? Está no preço bom como se você não vai usar um deles? Está caro, entendeu? O que você não vai usar, vai pagar por nada. Você vai pagar uma coisa que você não vai ter benefício, vamos dizer assim. E aí a gente volta para o primeiro tópico da nossa conversa, né? Que é, olha, vamos prestar atenção por que a gente está comprando as coisas. Exatamente. O que a gente vai fazer com aquilo? Essa compra está te energizando de verdade. Será que esse dinheiro você não pode guardar ele para alguma coisa que vai te energizar mais? Para uma viagem, né? Economizar para aquele seu projeto de trocar o carro, de ter sua casa, de estudar, né? De fazer um curso, então não compre o sapato, guarda o dinheiro. As pessoas pensam que economizar é muito, é um volume muito grande. Ah, vou economizar mil, investir mil. Não, você pode, no pouco, fazendo essa escolha bem feita, você ganha em muito. Quando você adquire algum produto ou serviço que você de fato vai utilizar, a tua relação custo-benefício é altíssima. Então você não está, você está economizando de fato, porque eu estou tirando tudo que é possível. A gente até falou no intervalo a questão do celular, quantas pessoas usam metade do que o celular tem de recurso? Não precisa gastar fortunas no celular. Não precisa, o que eu preciso é falar no telefone e mandar mensagem. Então se tiver isso, está ótimo para mim, para que eu vou comprar o mais caro? E nem ele se deixar levar porque lançou o novo. Sim, claro. Eu tenho um que está ótimo, tem toda a tecnologia ali. A diferença você guarda para um projeto diferente na sua vida. Eu ouvi um ditado quando eu era criança que me educou muito em termos de habilidades financeiras, de grão em grão, a galinha enche o papo. É de grão em grão, a galinha enche o papo mesmo. Então a gente está aqui analisando a questão do consumidor, não consuma dessa forma desenfreada emocional, só porque está todo mundo envolvido. A questão do comerciante, as estratégias de venda, também a questão do estoque, a questão das promoções, da contratação, para que a gente possa ter realmente uma marca forte, fidelizada. E também do vendedor, oportunidades ótimas tem aí, não só do vendedor, na questão da indústria, dos bastidores dessa venda, também tem muita coisa acontecendo no fim de ano. Esse ano foi muito bom, espero que tenha inspirado você, aberto os seus olhos para tudo isso e eu tenho certeza que esse ano vamos ter vendas e consumos adequados. Isso é o nosso objetivo. Voltamos já com mais de espaço para o menino. Voltamos falando sobre vendas no final do ano. E a gente está aqui conversando dos bastidores, vimos também a questão da pessoa começar a produzir sozinha mesmo, como artesanato. O final de ano é uma oportunidade tanto para a vaga temporária, para o extra de Natal, para o primeiro emprego, né? Essa é uma oportunidade para quem nunca trabalhou se lançar e para pessoas que empreendem, né? Você tem habilidade manual? Você sabe fazer enfeites bem? Você sabe pintar bem? Existe uma demanda de final de ano, né? De enfeites de Natal, de ano novo, de coisas para comer, por exemplo, né? Que a gente daqui a pouco está ali na culinária e tal, que pode ser atendida por você de casa. Cristina, a gente mesmo aqui no programa, nos nossos programas que a gente tem passado, temos dado ideias de... Olha. A gente fez uma luminária, fizemos enfeites de porta, teve um, como é que chama? Pintado um guardanapo de cozinha. Olha. Então são muitas coisas realmente... Tem amiga minha que veio aqui que ela trabalha com isso o ano inteiro fazendo. Então ela vai mudando de tema, mas sempre vai saindo o guardanapo. Na Páscoa é um coelhinho, no Natal são os enfeites de Natal, quer dizer, é uma oportunidade também para você se descobrir, né? Descobrir seus talentos e quem sabe começar um negócio que não vai... Ele pode começar no Natal, né? E continuar no ano seguinte e você descobrir o que você tem uma veia empreendedora. Tem uma amiga minha que começou a fazer aniversários, assim, e por exemplo, montar um buffet, né? Mas ela só enfeitava, decorava ali e fazia a questão dos brindes. Ela começou como quem não quer nada, na casa de uma amiga que convidou, de repente ela já está com um caminhão, levando material, já cresceu. Isso muitas vezes é uma venda temporária que você faz no final de ano que vem a se tornar o teu negócio principal. Pode acontecer. Você se descobre, é como a senhora falou, você se descobre naquele momento. Começa no final de ano fazendo um guardanapinho, fazendo alguma coisa para comprar a área de alimentação e dali você deslacha. Eu vi uma outra amiga minha que começou a fazer cupcake, porque veio o boom, né? Dos doces americanos. Hoje em dia o mundo está todo unido. Então a pessoa vê uma coisa, quer fazer aqui também, começou a fazer cupcake para chegar para festas e aí começou a produzir e já abriu até uma loja desse tipo de produto, de bolos e cupcakes. O pulo do gato é você prestar atenção nas necessidades das pessoas que estão em volta de você, né? O que as pessoas vivem reclamando que elas não têm ou que elas têm dificuldade de encontrar bem feito, por exemplo? Será que eu sei fazer? Será que eu consigo fornecer aquilo que as pessoas vivem me dizendo que elas não conseguem com qualidade, de uma maneira atenciosa, caprichada? Eu vou tentar. Ah, então de repente você abre um negócio. E isso em todas as áreas, não se é um artesanato tecnológico também, né? Não, em qualquer área. Qualquer área. Se é um artesanato tecnológico de gráfica, por exemplo, no fim do ano. Eu tenho uma dificuldade, vou até dar uma dica. Tenho uma dificuldade de me encontrar cartão de Natal. De qualquer coisa, agradecendo para escrever, sabe? Você vai nas propriedarias... De novo, o que a Cristina falou. E é tudo a mesma coisa. Você vai buscar as informações... De mau gosto. Você busca as informações do que nos órgãos ou nas entidades que dizem respeito a cada segmento, qual é a necessidade, qual é o público, onde é que ele está, qual é a faixa de investimento que ele está disposto a fazer. Se você for buscar com cuidado essas informações, você pode iniciar alguma coisa com os pés bem tranquilinhos no chão, entendeu? E é bom que o investimento não é tão alto, né? Exatamente. Você começa com o que você tem, vai fazer... E é importante a gente falar isso, né, Luana? Empreender não é uma aventura. Começar um negócio não é uma brincadeira. Pode ser prazeroso, aliás, até deve ser prazeroso, mas a gente precisa entender que tem que fazer com responsabilidade. Então, é preciso pesquisar... E continuidade. E continuidade. Porque se a gente não começa baseado em pesquisa, baseado em planejamento, a gente não encontra sustentabilidade para o nosso empreendimento. Daqui a pouco ele... Ruiz, ele cai. Então, é muito importante recorrer a dados, recorrer a entidades que forneçam informações sobre mercados, sobre públicos, para que você comece um negócio de forma consciente e de forma mais consistente. Aproveitando tudo isso, né, essa venda de fim de ano, porque está todo mundo querendo consumir. Claro. Está todo mundo querendo alguma coisa a mais. E todo mundo tem uma necessidade. É, guardou o ano inteiro, na verdade, ó, eu comecei agora, essa semana com um querido, o Sebastião, nosso sarneira da igreja, e ele falou assim, Ruana, eu todo, o ano inteiro, eu guardo uma moeda de um real, todas as moedas de um real que aparecem pra mim, eu vou guardando. Porque, no final do ano, eu quero comprar, quero fazer a minha árvore, pros meus netos, as crianças da minha família, que é enorme, é, ter aquela, o presentinho delas ali garantido. Então, elas já sabem, quando chega na casa do avô, do, ela já está ali, então, assim, são tipos, né, diferentes, mas todo mundo quer se dar esse prazer no final do ano, né? Sim. Fazer algo especial no final do ano. No mínimo, pra resgatar o que você teve de problemas ao longo do ano, ou apenas pra você... É, ou até se você teve um ano satisfatório, pra você, pelo menos, se preparar pro próximo ano. Pra celebrar com a sua família, com seus amigos, de alguma forma, é uma época muito, muito emocional pras pessoas. Eu já estou envolvida em amigos secretos, né, querendo ou não, a gente tem que se envolver pelo menos em dois, não tem como escapar. Tem pelo menos o da família. É, o da família já estou aí, então já vou consumir alguma coisa, eu não sou muito consumista, não, mas já vou ter que consumir. Aí tem, de repente, uma roupa diferenciada, né, que você tem que comprar. Eu não sou, também eu sou muito consumista, mas aí eu penso assim, poxa, mas tem que ter, pelo menos, uma coisinha especial, né? É pro filho, aí você vê o maridão, aí você vê você mesmo, e as necessidades vão aparecendo. Mas que seja assim, como a gente falou, né, de forma equilibrada, racional. O importante é o equilíbrio, porque senão, se cair no exagero, você vai cair em situações de falta de sustentabilidade. Vai ficar sem dinheiro, vai se endividar, né, ou vai comprar errado, né, que acho que é o pior dos mundos. Você comprar o que você não precisa, você comprar o que, né, aí eu comprei porque estava baratinho. Olha, você rasgou o seu dinheirinho, né, você rasgou o seu dinheirinho de novo. Comprei porque estava com pressa, já aconteceu muito isso de, a gente, acho que o planejamento para consumir é muito bacana. Ou se eu sei que eu vou ter um aniversário, no fim da semana, porque eu não vou na segunda ou na terça comprar alguma coisa. Mas é normal, você acha só aqui no Brasil, o que acontece? De a gente ir, às vezes, uma hora antes do evento acontecer, você vai lá no shopping e corre. E aí corre o risco também de você oferecer algo que não é tão especial para a pessoa, né, comprar algo que, de repente, nem era o preço que valia. E aí você acaba consumindo errado. Para você, às vezes, você teve um dia difícil. Você passa na frente de uma loja, por exemplo, de acessórios femininos, vai ser muito difícil você não olhar e não querer comprar alguma coisa para compensar. Gratificação imediata. É, aí você não teve o planejamento para venda. Você vai comprar aquilo no dia seguinte, mas não era exatamente isso que eu queria, mas já foi. Para que eu comprei isso? Não vou usar isso nunca. Para já até mesmo a ceia, né, bem planejada. Tudo, tudo o que você faz tem que ter planejamento. Comprado, as nozes, as cerejas, compra um monte de coisa e você nem utiliza. E o planejamento, a gente precisa, sempre tem perspectiva que a gente precisa pensar no curto prazo, porque tem coisas que a gente precisa fazer agora e no longo prazo. Tem aquilo que você precisa fazer agora, que vai gerar um impacto no que você quer lá no futuro. E você precisa pensar em aquilo que você não vai fazer agora, que você não pode fazer agora, para ter um impacto positivo no futuro que você quer ter, no futuro que você almeja. E o não fazer é o que é complicado. Não fazer é o mais difícil. Esse é difícil. Sabe o que é bom? Esse é difícil. É que a gente tem o Espírito Santo que nos dá o domínio próprio. Sim. E nós somos seres racionais, dado essa capacidade por Deus, para a gente pensar bem. Para a gente escolher. É. Sem emoção. Olha, uma boa pergunta que a gente usa no coaching. É o que a gente faz quando a gente pode deixar, né? Um capricho ali, outro aqui. É, do que eu me encontro, mas tem uma pergunta que é super legal no coaching, que eu falo para os meus coaches fazerem, né? A mãozinha coçou para comprar aquele negócio, aí faz assim, se eu comprar isso, eu me afasto ou eu me aproximo do meu objetivo? Se a resposta for, eu me afasto do meu objetivo? Guarda o dinheirinho no bolso. Vida que segue. Exatamente. Eu tenho outra dica para quem está em casa, desse boom de fim de ano. Separa no envelope a quantidade de dinheiro que você pode consumir. Boa. Daí, você deixa lá o dinheiro, porque se for cartão de crédito ou débito, você passa e não vê. Sim. Aí você vai tirando desse envelope, vai sofrendo a cada 50 reais, 10 reais que vai saindo aquele envelope. E aí acaba se ponderando mais, né? Tem vários planejamentos que você pode fazer ao longo do ano, para que você tenha no final do ano condições de comprar alguma coisa, para você ou para os outros. Então, tem várias ideias ótimas por aí. Pega uma dessas ideias, pensa, vê se ela encaixa no teu orçamento e faz um aninho só. A gente não tem muita paciência, a gente é muito imediatista. Entendeu? Não pensa a longo prazo. É, exatamente. Mas se a gente parar e pegar um ano da nossa vida para programar, a gente vai ver que dá para fazer tudo direitinho, sem perder o rumo das coisas, sem ficar arrependido depois, sem se afastar dos objetivos, como a Cristina falou, e ao mesmo tempo atendendo, talvez, até um pequeno capricho seu. Porque também, além de tudo isso, a gente não quer recarregar depois desse consumo de estresse, né? Sim, não é para ser um fardo. Porque gera estresse. Contas para pagar. Claro. A escassez gera estresse, né? Então, metodologias, técnicas, truques, a gente tem aos montes. A pergunta que está por trás disso é, o que eu quero? Quais são os meus objetivos? O que eu quero agora? O que eu quero a médio prazo? O que eu quero a longo prazo? Se isso está claro na sua cabeça, aí você vai conseguir fazer a pergunta que eu dei de exemplo, botar o dinheiro no envelope, pesquisa na internet, outras formas. Então, acho que a gente consegue resumir essa questão da venda, no fim do ano, o que eu quero, o que eu preciso e o que eu posso, né? Isso! Eu quero agradecer desde já, Cristina, a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A Amanda também. Vamos para a Cava Cozinha para a gente fechar o nosso programa? Com a apresentação aqui da receita do Rodrigo, que é esse contrafilé grelhado com mix de cogumelo. Vou vir pra cá? Já está pronto aqui, a gente vai desligar. Fica aqui, vamos se posicionar melhor. Ele vai servir. Pode ficar? Ficou bonito, hein? É, a montagem dele é bem simples, a gente vai pegar o bife, vai botar do lado do prato. Lembrando que assim, pode ser um tamanho menor, pode ser mais alto, depende do gosto que vocês prefiram. Até mesmo fatiado, se a pessoa quiser, né? É, você pode fatiar ali no meio, botar um em cima do outro, que é uma coisa mais moderna até. Aí agora com a colherzinha a gente vai pegar os cogumelos. Pode acompanhar uma farofinha? Não, assim, são ingredientes muito versáticos. Com arroz, com broca. Você pode trocar o bife pela batata, você pode trocar o cogumelo pela batata. Ah, tá. Você pode até colocar junto, de repente, o bife cortadinho com o risoto e o cogumelo junto. Esse molho vai bem com o arroz, até com uma massa, né? É, aham. De repente, você tira os cogumelos da panela, dá uma reduzida neles, liga a panela de novo, pra ele ficar um pouco mais cremoso, entendeu? Aí a gente bota um pouquinho aqui em cima da carne. E assim, já tá aí, a receita é essa, bem simples. A quantidade de ingredientes pode ser um pouco grande, só que você viu que é só deixar cortadinho numa linha de produção já, pra ir colocando na panela com o tempo e... Depois de uma cebolinha aqui em cima, uma cebolete só pra ornamentar, fica muito legal. Ah, tá lindo. E o cheiro, assim, quem tá aqui tá vendo, né? Que tá muito bom. Super suculenta, gente. Imagina um dia que pudesse sentir cheiro pela imagem. Pois é, exatamente. Mas vem cá. A gente vai ter que cortar aqui umas tortinhas, pra gente experimentar essa carne linda aqui. pegar um pedacinho de boa. Não pode ser muito grande se a gente não consegue falar, né? Pode pegar aqui pra cortar um pedacinho. Pode falar, por favor. Vamos. Nossa, gente, o cheiro... Só eu aqui, né? Deixar todo mundo com... A experiência da TV com cheiro vai ser... Ah, é, com certeza. Pegar aqui um pouquinho... Muita gente espera. É, e o contra-filé, assim, é o chamado de carne universal. Qualquer lugar que você vá no mundo, é uma carne, assim, que você é confiável de comer, é gostosa e macia. Então, eu vou fazer um também. Muito bom. Esse molho tá uma delícia. Realmente, ele dá... Ele dá esse ar de... Como é que chama? De... É, oriental. É, exatamente. O tonkatsu, ele é oriental. Tem um molho que você até acha em alguns mercados, mercado popular, você acha bastante na cadega, inclusive. E você consegue botar em umas vezes, porque ele é um pouco agridoce e ele corta um pouco do sabor do shoyu. Perfeito. Então, assim, ele realmente harmoniza muito bem, com cogumelos principalmente. Tá aí. Então, assim... A receita do Rodrigo, pra você que perdeu a receita, né, a nossa preparação, tem no nosso site. E eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Mandar um beijo especial pro pessoal que tá de casa. Continue nos assistindo. Deus abençoe. Música Legenda por Sônia Ruberti